Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i5, primeira geração, completo com SSD claro, câmera, HDMI, Bluetooth, Blu-ray, a máquina é completa, eu vou estar mostrando aqui para vocês, então sem mais delongas, vamos lá começar o vídeo, primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então dê uma olhadinha no vídeo, vamos lá? Então começando aqui, aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 M520, primeira geração, 2.40 com Turbo Boss, 4GB de memória DDR3, sistema 64 bits, ele tem um SSD de 128GB mais gravador de Blu-ray. Você sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer no seu computador? Então se você quiser conhecer, aprender até se surpreender, continue assistindo o vídeo, caso já conheça, avance o vídeo um minuto. Bem pessoal, vamos lá para mais um vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para começar a carregar ali, para vocês verem e terem ideia o que um SSD é capaz de fazer. Lembrando aí que ele veio para substituir o HD de disco, que já está aí há mais de 60 anos no mesmo formato e graças a Deus, vejam isso, já está, acho que com os dias contados, que a máquina já ligou, inclusive já está até pronto para poder usar. Por que o SSD é tão rápido? Aqui é fácil de vocês entenderem, um HD de disco, muitas partes mecânicas e aqui um SSD, imagina um pendrive grande. O SSD, ele não tem partes móveis, não esquenta, não faz barulho, gasta muito pouca energia e é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco. A única desvantagem do SSD, por ele ser uma coisa nova, ele é um pouco mais caro que um HD de disco, mas como vocês viram ali no vídeo, é impensável hoje em dia não ter um SSD na máquina. Bem pessoal, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal, tem Wi-Fi, tem Bluetooth e agora vamos testar a internet. Então vamos lá, pegar qualquer vídeo aqui. Próximo vídeo, só propaganda. Próximo vídeo. Próximo. E agora vamos dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Se tiver marca, é marca de uso, não está nada diferente do vídeo. Vamos lá dar uma olhadinha na parte externa do aparelho. Também está bem conservada. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem gravador de DVD, gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido. Ah, achei uma marquinha aqui, marca de uso. A chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória, entrada SATA, USB 2.0, saída HDMI, saída VGA, entrada de cabo de rede e a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações e, claro, participa das promoções. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.